E aí, bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui de volta no simulador de posto e estão questionando do jeito que eu sou pai aqui no jogo, né? Porque vocês estão falando, poxa, que você chama seus filhos de ratos? Cara, mas é carinho, entendeu? É carinho, chega que oi rato, entendeu? É o jeito que eu chamo meu filho aqui no jogo, ó. Mas tá bom, vocês, né, batizaram as crianças. Marcelo. E cadê o Pedro? Cara, eu acho que eu já perdi meu filho. Aqui, ó. Ah, tá, tá aqui, ó, o Pedro, ó. Não bem que são crianças aí um pouco assustadoras, né, mas assim, talvez seja a cara do pai. Cara, como vocês podem notar, né, o jogo aqui sempre tá com esse clima fechado, né? Pois é, bastava dar aqui o ESC, retirei a névoa. E dá pra tirar aqui a correção de cor também, ó. O jogo fica mais claro, tá ligado? Mano, olha como que o clima é mais bonito, cara. Dá até um ânimo de trabalhar nesse negócio aqui. Pelo amor de Deus, como que a gente tá desde o primeiro episódio sobrevivendo a essa névoa toda? Mas tá bom, né, gente? Uma hora nós temos que aprender, ó. Primeira coisa, comprar algodão doces aqui, né, pros nossos filhos. E vocês pediram pra eu, né, ter filho sem limites. Ou seja, se passar 50 episódios aqui, se passar 50 dias no jogo, todo dia eu vou ter um filho, cara. Imagina aquela casa cheia lá, mas eu vou mobiliar aquela casa, tá, gente? A meta é o quê? É ganhar dinheiro, mobiliar aquela casa e dar aí uma vida melhor pra nossa família, né, cara? É isso que a gente busca, ó. Vamos aqui inaugurar o posto. Inaugurar não, só abrir, né? Combustível não tem. Vamos aqui comprar, ó. Cara, eu pretendo fazer melhoria hoje na conveniência, fazer upgrade nas bombas elétricas e melhorar também aqui a nossa cisterna aqui, né? A parada de armazenamento de combustível. O banheiro, eu acredito que eu vá deixar pra fazer no próximo episódio, tá, ó. Deixa eu ver se tem coisas aqui pra vender na conveniência. Tem. Só que, galera, vamos fazer o seguinte, ó. Não tem dinheiro pra recolher. Pra nós podermos aí upar mais rápido, eu vou fazer uns upgrades aqui, ó, nas prateleiras, tá? Porque se vocês olharem lá no cantinho, eu tô ganhando ponto de nivelamento. Ou seja, nosso postinho vai ficar melhor, tá ligado? A nossa conveniência aqui vai ficar melhor e isso dá mais XP ainda. Preços. Vamos abaixar aqui os preços, ó, pro preço comum, velho. Eu vou deixar tudo em um aqui pra que as nossas classificações aumentem e a gente consiga aumentar a popularidade do posto mais rápido. Assim que eu chegar em quatro estrelas, que eu acredito que é entre hoje e amanhã, vocês deram uma dica pra eu tacar os preços lá pra cima, tacar no máximo. Que vai, tipo, dar bom. Então é isso que a gente vai fazer. É, gente. Acabei de descobrir que eu sou uma mulher aqui no jogo e fumante ainda. Não, é brincadeira, tá? Eê, Tutu, primeira vez que eu vejo você por perto, hein? Ô, esse gato aqui, galera, ele só aparece quando ele tá com fome, velho. Falando nisso, cadê meu cachorro, né, mano? Cadê o Tuts, cara? O Tuts não é tão interesseiro, não. Só que... Olha ele aqui, ó. Ele é tão pequenininho que ele camufla aqui no meio da grama, ó. Comi aí, meu filho. Olha pra você ver como que o Tuts é, ó. Ele já percebe a presença do ladrão antes mesmo da pessoa roubar, cara. Ó, vamos ver quanto de dinheiro... Ó, já tem 1.400 aqui pra retirar. Eu poderia fazer uma super compra pra conveniência. Ou então, já dar o upgrade aqui na nossa cisterna. Eu acho que eu vou dar o upgrade, ó. Agora cabem 360 litros. Cara, ó, beleza. Cabe 360 litros. A gente vai continuar melhorando a conveniência. Dando upgrade aqui nas prateleiras. E depois a gente vai fazer a compra geral aqui da conveniência, tá ligado? Comprando só produto. Depois disso... Meu Deus! Ô, minha filha! Tá pegando fogo, bicho! Apaga isso! Qual o sentido a pessoa fuma aqui onde tem gasolina e não acontece nada agora na bomba elétrica? É inflamável o negócio? Meu Deus, deixa eu ver se deu prejuízo. Ó, aparentemente não. Não deu prejuízo, tá? Meu Deus, ó, parece que tava saindo... Ó, tinha algum outro cigarro aceso. Ó lá. Mano, a gente precisa dar um jeito nisso daqui, velho. Que isso, família! Meu Deus do céu, velho! Ô, malandro. Pelo amor de Deus, cara. Acabou de pegar fogo ali. Se toca, malandro! Ô, meu Deus. Ô, eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu vou... Cara, eu vou ter que demitir a Madeline, ó. Ela não tá pegando o lixo do chão, ó. Será que... Também eu não posso culpar ela, né, de... Cara, querendo ou não, não aumentou a movimentação do posto. E... Eu acho que ela não tá dando conta, né? Tadinha, velho. E eu querendo culpar ela, ó. O erro é meu mesmo, família. Eu acho que eu expandi cedo demais, ó. Já tem 760 doll aqui. Vamos fazer upgrade nas prateleiras? Porque dessa forma a gente vai ganhar o XP e vai poder desbloquear os funcionários mais rápido, ó. Tem mais essa. Eu acho que... Cara, eu dei upgrade em todas, hein? Só deixa eu ver se eu montei todo o nosso banheiro. Vamos ter aqui que fazer algumas compras pro banheiro também, tá, ó. Porque só tem a privada, não tem uma pia, não tem o secador de mãos, não tem papel toalha, não tem nada. Não tem sabão pra pessoa lavar a mão, ó. Deixa eu ver... Deixa eu fazer o orçamento aqui pra ver quanto que nós gastaríamos, ó. Uma pia, papel higiênico, distribuidor de papel toalha, papel toalha, distribuidor de sabão, sabão e o secador de mãos. 738 dólares. Mano, eu só tô ouvindo aqui o barulho de isqueiro, velho. Ô, eu preciso dar um jeito nisso. Ó, já dá pra gente comprar. Só deixa eu dar uma melhorada nesse cheiro aqui, né? O pessoal fica entrando aqui na conveniência aqui, soltando as bufas pesadas, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Combustível, 69%, cara. Não, vai dar, vai dar, galera. Vamos fazer o seguinte. Pia, papel, distribuidor de papel, papel toalha, distribuidor de sabão, sabão, secador de mãos e só. Vai sobrar 300 doll. Qualquer coisa, mano, a gente compra combustível, ó. Já, já, já. Mano, você vai ver. Chegou tudo. Beleza. Então, aqui a pia. Já dá pra pessoa lavar a mão. Só que tem gente que vai lavar a bunda ali, né? Vamos lá. Distribuidor de papel toalha. Secador de mãos. Não, secador de mãos não. Aquele ali é a parada de sabão, ó. Beleza. O que a gente faz agora? Sabão. A gente coloca aqui. Não, peraí, cara. Aí, ó. Apertei o botão errado. Ahn, papel toalha, ó. Pra secar a mão. Coloca ali. Beleza. O cara já soltou aquela abufa ali na minha frente, né? Ó, eu preciso comprar uma prateleira dessa pra eu poder armazenar minhas coisas, ó. Cara, eu preciso... Olha, ó. Peraí, ó. Bomba de ar. Distribuidor aqui, ó. É... Que no caso é aquele... Aquela... Aquele bom ar. O negócio ele vai distribuir o bom ar ali automaticamente, ó. Só que a gente precisa comprar o spray também. Cara, a próxima compra com certeza vai ser a compra da conveniência, ó. Aqui, ó. O sprayzinho. Eu preciso comprar três. Já era, galera. A próxima compra tem que ser aqui pra conveniência. Ó. Prateleira chegou. Nossa, pior que eu fiz cagada, hein? O nível de combustível tá baixo. Cara, deixa eu ver se tem dinheiro aqui no caixa. Tem 280 dólares. A gente vai ter que pedir tudo em combustível. Meu Deus do céu. Mano, gasolina não pode faltar, cara. Foi mal. Tá aí responsabilidade minha, ó. Bomba de ar. A gente coloca lá. Essa bomba de ar, se eu não me engano, o próprio mecânico aqui que faz as manutenções no carro, ele fica enchendo o pneu dos clientes, tá? Deixa eu conferir, ó. Trabalhadores mecânico. Pode reparar. Aqui, ó. Pode inflar a roda, o pneu no caso, né? Aí a pessoa para aqui, o mecânico sai de lá, pega a paradinha aqui, calibra o pneu da pessoa. Aqui, ó. Distribuidor de cheiro. A gente coloca tudo aqui. Mano, eu tô pensando em demitir a Madeline, viu, família? Só que assim, não é nada pessoal. O problema mesmo, deixa só eu sacar mais uma graninha, é isso daqui, ó. Ó, Madeline, 74 dólares é o salário dela, só que ela tem especialização de apenas uma estrela. E se eu vier aqui, ó, tem a Madeline três estrelas, ou seja, ela vai produzir mais, tá? Então eu vou mandar ela embora. Inclusive, eu poderia mandar todo mundo e contratar pessoal novo, né? Ó, a polícia tá vindo, ó, só que não tenho nada legal. Contratei a Madeline aqui, ó. Mandei a Madeline embora e contratei a irmã gêmea dela. Final de dia, galera brasileira. Vamos aqui encerrar os trabalhos por hoje. 600 dólares na conta, tudo que tiver aqui, ó, vou pedir de combustível. Depois que todos os clientes pagarem, o que sobrar, eu vou comprar pra conveniência, tá? E amanhã nós vamos focar no quê? Em melhorar as estatísticas do posto. Como? Melhorar a velocidade de trabalho, mais clientes a pé e principalmente o quê? Mais vendas de produtos. E olha o que eu falei pra vocês, abaixar o preço. As classificações, ó, as últimas pelo menos, todas cinco estrelas, cara. Vale a pena. Todo mundo pagou. 1.200 dólares. Na nossa cisterna nós temos 160%, ó. Cara, eu acho que eu vou pedir os produtos hoje já pra amanhã a gente já começar como? Daquele modelo, ó. 1.293. Chinela, fi. Assim que chegar a gente já preenche a prateleira. Ó, chegou já. Ahn... Aqui. Refrigerante. Nossa, pior que agora tá mó lentão pra preencher, ó. Caramba, véi. Pra que isso? Aqui eu vou colocar leite. O que sobrar de espaço a gente coloca de refrigerante, ó. Ó, antes a parada era mó rapidona, né? Agora, tipo, coloca cinco por vez, ó. Nossa, mano. Isso aqui vai dar um trampo pra fazer. É isso. Tudo que eu comprei já coloquei nas prateleiras. Não deu, né, tantos produtos assim. Só que já é o suficiente pra passar o dia. E, inclusive, cara, se nós aumentarmos aí um pouquinho mais a nossa classificação... Nossa, eu não tenho dinheiro. Meu Deus do céu, véi. Eu não pensei nisso. Se a gente aumentar muito a nossa classificação, pelo menos chegar a quatro estrelas... Vocês disseram que a gente já consegue pegar um empréstimo de 10 mil dólar. Pegando esse empréstimo de 10 mil dólares, o que a gente faz? Dá o upgrade em todas as bombas elétricas, tá? Porque se a gente der o upgrade em todas as bombas elétricas, a gente já consegue dobrar o movimento do posto. Consequentemente, a gente vai vender mais na conveniência. E... Cara, vai dar tudo certo, mano. E eu preciso pagar o empréstimo de 2 mil também, né, mano? Cadê meus ratos? Ô, ratos não, né? O Marcelo e o Pedro. Vamos dar aqui, ó. Algodão doce pra esse. Felicidade 9,2. Será que se eu der muito algodão doce pra ele, a felicidade aumentar... Ele cresce? Ele pode me ajudar no posto, né, ó. Comprimidos da mamãe. E pra nossa esposa aqui, esse lindo presente. Marcelo, Pedro. Bem-vindo, Eustáquio. Mil dólares na conta. Eu vou melhorar aqui a velocidade de trabalho dos empregados e aumentar a capacidade do depósito de combustível. Próxima melhoria. Mais vendas de produtos. E a gente melhora aqui, ó. Mais clientes a pé e mais veículos. 1.600... Vai dar uns 2.500 dólares, tá? Só que, cara, tá demorando muito pra gente poder subir a popularidade do posto, filho. Eu achei que hoje a gente ia alcançar as 4 estrelas aí, ó. Nananinanina. Ah, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou aumentar um pouquinho o preço aqui sim, mano. Eu vou deixar tudo em 1.20, na moral, filho. Eu achei que isso ia fazer umpar minha popularidade mais rápido, ó. Mas não tá acontecendo totalmente o contrário. Tá demorando, mano. 1.20. Vamos lucrar mais. 1.500 dólares. Vamos lá. 1.500 dólares na conta. Cara, peraí. Se a gente pegar mais cinquentinha... Olha lá. Aumento do número máximo de trabalhadores. O que a gente faz agora? Família, empréstimo de 10 mil dólares. Já que aumentou a quantidade... Cara, deixa eu ver aqui só uma coisa, ó. Eu poderia contratar um trabalhador novo, né? Olha, eu acho que eu vou ter que contratar um pompista novo. Eu vou colocar ele pra ficar abastecendo a gasolina. Vai ter um que vai ser... O foco dele vai ser só em veículos elétricos. E vai ter outro que eu vou deixar ele fazendo os dois. Tanto o veículo elétrico quanto os veículos a gasolina. Olha lá, o empréstimo já caiu. O que a gente faz? Vamos fechar todas as bombas elétricas aqui, ó. Porque assim que sair os carros, a gente já faz os upgrades. Tipo essa. Detalhe. O segundo upgrade que você já faz aqui já é o máximo, tá? Vamos fechar tudo. Mano, eu vou gastar uns 5 mil dólar fazendo isso. Olha lá, ele chegou, ó. O que que a gente faz? Ahn, 90... Cadê ele? Aqui. Ué. O cara já chega com a energia em 98.6, mano? Ó, ele vai encher só gasolina. Esse daqui, ó. O Alex. Que ele só encher gasolina. Eu adiciono isso aqui e ele meio que mexe nos dois agora. O Todd. Ele vai ficar focado só na eletricidade, ó. Eu vou mandar esse cara embora. Esse daqui que faz a lavagem dos veículos. Vou contratar um novo. O mecânico. Vou mandar embora. Vou contratar um novo também. Já vou fazer um upgrade no quê? Estação, ó. Vou comprar um novo caixa. E eu vou contratar mais uma pessoa pra fazer as vendas aqui. Porque vai aumentar muito o movimento do posto. Tá ligado? Ó, inclusive já parou dois carros aqui nessa bomba. Aqui já saiu. Upgrade nele. Mais dois. Coloco outro caixa aqui. Cadê a Daisy? Essa daqui é a que chegou, ó. Pode ser vendida. Eu marco aqui que ela só pode vender. Ela não pode fazer mais nada. E tem a irmã dela, a Carmen, né? Que basicamente vai fazer a mesma coisa. O próximo upgrade, galera. Depois que a gente upar todas as bombas elétricas. Vai ser justamente melhorar a conveniência. A gente vai ampliar ela, tá? Até porque, ó. Nós temos aqui três, seis bombas elétricas. Nós conseguimos abastecer simultaneamente seis veículos. Agora com esse upgrade, já vai pra doze. Cara, é bizarro, ó. Aqui, ó. A gente consegue abastecer oito de uma vez, doze. Mais oito. É vinte, cara. Vinte veículos de uma vez. E toda vez que uma pessoa compra e ela vai lá pagar o combustível. Ou então, né? A recarga que ela fez aqui de eletricidade. Basicamente, ela é obrigada a comprar alguma coisa. O movimento vai aumentar. Pô, e eu percebi uma coisa. Tá sem lixo aqui, né, ó. Será que é por isso que... Mano. Será que foi nessa atualização? Agora que eu percebi. Eu vou comprar aqui, ó. Doze lixos. Porque eu lembro de ter colocado os lixos aqui. Por que que eles sumiram? Ó, mano. Mais um aqui. Upgrade feito. Só resta esse. Bombas elétricas atualizadas. Eu vou tentar fazer esse esquema aí de colocar o lixo. Porque eu percebi que o pessoal tá jogando muito lixo no chão. E eu acredito que seja por isso, cara. Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. Depois que eu finalizar esse vídeo, eu vou voltar lá pra assistir. Porque eu lembro de ter colocado o lixo aqui, cara. Eu tenho três mil. Posso comprar as coisas pra conveniência. Ou então melhorar as estatísticas. Olha, vamos ver aqui a faixa salarial. Folha de pagamento. Ó, no fim do dia nós temos que ter mil e trezentos mais os empréstimos. Mil e trezentos mais oitocentos. Já vai pra uns dois e cem. Mais quatro e cem. A gente tem que ter dois mil e quinhentos no fim do dia. É quase quatro da tarde. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer... Vamos, vamos, vamos. Mano, a gente vai jogar na sorte. Mais clientes a pé. Mais veículos. Mais venda de produtos. Vou deixar esse dinheiro parado. Ele vai somar com um montante que nós vamos retirar daqui a pouco. E a gente vai... Mano, a gente vai gastar amanhã comprando produtos pra loja. E depois a gente vai quitar o empréstimo mais barato. É isso que vai... Mano, tá feito. Ah, eu tinha até esquecido que eu tenho três filhos agora, né? Três algodão doce, velho. Meu Deus do céu, cara. Imagina na hora que chegar nos cinquenta, mano. Ah, e eu já tava até me esquecendo, ó. Preços. Vocês falaram, chegou nas quatro estrelas, pode tacar tudo no talo. Tudo no máximo agora. Um e cinquenta ali, o multiplicador, ó. Todas as coisas aqui estão no seu custo máximo. Final do dia. Todas as contas pagas. Sobrou quatro mil e seiscentos dólar. Significa que... A gente pode quitar o empréstimo mais barato. Agora nós temos somente o empréstimo mais caro aqui, ó. De dez mil dólares. Que a gente vai quitar já já, beleza? Família, vamos para casa. Cuidar dos nossos filhos, né? E principalmente, velho, tirar aquela boa soneca porque amanhã tem mais, cara. Então vamos lá. Ué, eu não posso? Só pra esse. Toma aqui, Eustáquio. E pra minha mãe? Ué, tá tudo cem por cento. Meu amigo. Gente, seguinte. Compras pra conveniência. Vai ser o foco de agora, ó. Combustível tem 280%. Tá ótimo. Um, dois, três. Um, dois, três. Quatro. Quatro. Um, dois, três. Quatro. Que são vinte. Calma aí, esse aqui for um pouquinho mais. Refrigerante. Eu não vou comprar. É, porque a gente não tem onde armazenar. Eu vou comprar leite, ó. Dez leites. Dez café frio. Dez bebida energética. Limpa vidros. A gente compra vinte. Óleo de motor. Vinte porque é caro. Sanduíche, vinte. Macarrão, vinte. Água, vinte. Manteiga, vinte. Apesar de precisar ficar no refrigerador, né? Cara, por mais que precise ficar no refrigerador, eu não vou comprar pra... Eu não vou comprar mesmo assim. Tá, beleza, então, ó. Ahn, vai faltar comprar alguns itens, né? A gente parou no detergente, se eu não me engano. Cara, a gente vai precisar comprar daqui pra baixo depois, ó. Filtro de café, feijões, fluido e limonada. Quanta caixa, meu Deus. Itens que precisam ir aqui no refrigerador. Café frio, bebida energética, leite. Beleza. O que não der pra colocar aqui na geladeira, mano. A gente vai colocar na prateleira mesmo, cara. A pessoa tá vendo que o negócio tá quente, ela compra se quiser, não é? Vamos lá, vamos distribuir tudo entre as prateleiras que tem, ó. Eu acho que eu vou, mano, não precisa pegar até o último lá, até encher, ó. Eu quero distribuir bem isso daqui. Isso daqui até chegar no andar de baixo, pelo menos. Conveniência aqui tá pronta, fi. Tudo cheio, ó. Cara, tá gerando muito dinheiro, se liga. 500 dólares, já foi pra 565, olha o movimento. Ó, se liga. Olha o salto de grana que vai dar. 750. Eu acho que agora, galera, eu acho que a gente encontrou o caminho do sucesso, mano. 750, vai pra quanto? 838. Mil dólares. Você viu em quanto tempo, velho? Questão de menos de um minuto. Meu Deus, vamos tirar esse dinheiro aqui, ó. Cara, eu não sei nem com o que que eu faço com essa grana toda. Deixa eu ver quanto que custa aqui pra fazer upgrade na conveniência. 2,4 centos. Eu acho que é isso que vai acontecer agora mesmo. Preste atenção. A conveniência melhorou, família. Próxima melhoria é a última, 3,3 centos, ó. Ok. Cara, deixa eu ver o que mais que a gente precisa comprar aqui pra conveniência. Vamos ver o que que liberou, né, ó. 4 prateleiras, 1 dupla, 6 refrigeradores, 1 painel solar e bastante ar-condicionado, tá, ó. Eu acho que no momento, nossa conveniência aumentou de tamanho, né. Tem um conforto maior aqui os clientes. Nós temos muitos produtos aqui nas prateleiras à venda. Cara, a próxima melhoria que eu farei é o banheiro. Eu acho que é agora, hein. O cara foi teleportado aí soltando um barro, mano. Olha isso, velho. Olha o tamanho. Ué, tem duas portas? Como assim? Ah, beleza. Agora dá pra gente separar, né, montar aqui o banheiro masculino e o feminino, ó. Só que, ó, pelas minhas contas, deixa eu ver aqui, quanto mais que a gente vai ter que gastar pra finalizar esse banheiro. 5 privadas, 7 lavatórios, 5 suportes de papel higiênico, 3 de papel toalha, 5 de sabão, 1 secador de mãos. Mais essas duas plaquinhas de sinalização. 3.500. Com 3.500 a gente finaliza esse banheiro, ó. Mano, tem bastante item ainda. Eu acho que não é hora de renovar isso daqui, ó. Galera, ó, tô pensando em acumular um pouco mais de grana, hein. Deixa eu ver se a gente consegue fazer alguma melhoria aqui, ó. Cara, eu acho que a gente chegou a um ponto aqui que as coisas estão ficando fáceis, tá? Vamos aqui, ó. Os trabalhadores se movem mais rápido, né? Eles vão trabalhar mais rápido. Empregados de melhores qualidades, não. Mais vendas de produtos. 1.200 dólares. Cara, isso tá gerando uma... Mano, uma grana lascada pra nós. Vamos colocar no máximo. Mais vendas de produtos. Ahn... Bombas elétricas. Já tá no máximo. Coloquei os lixos lá, parou de pegar fogo. 4.050 a gente consegue upar o posto. Só que ainda vai faltar mais uma melhoria depois. Eu acho que vai adicionar mais uma ala aqui. A gente vai conseguir abastecer mais 4 carros. E na próxima eu acho que vem uma pra frente. Aí vai ser mais... 4... Vai ser mais 8, velho. Não, 6. Mano, que loucura, fi. Tá dando tudo certo. Temos funcionários cansados. Ahn... Cara, deixa eu ver se dá pra eu demitir. Não, brincadeira, gente. Eu vou demitir. Mas assim, eu vou ter que demitir ele, não porque ele tá cansado. Porque ele é um funcionário duas estrelas só. Contrata outro de três, né? Demitir a Carmen. Vou contratar a Deise aqui, ó. Agora nós temos duas Deises trabalhando para nós. Ahn... Temos esse daqui aí. Nossa, ele tá bem cansado, velho. Deixa eu dar uns bônus aqui pra ele, pra ele ficar de boa. Madeleine, tá cansada também. Eu preciso upar isso daqui, ó. Ahn... Funcionário... É, empregados de melhor qualidade. Porque sempre que vira o dia, renova. E se a gente colocar isso no máximo, mano, vai ter funcionários lá muito, muito bons, ó. Fim do dia, 1.800 doll. Vamos ver as contas aqui. Eletricidade, 1.200. Se eu não tivesse colocado esses painéis solares, a conta ia vir mais de 5 mil, tá? Beleza, então, ó. Sobrou 200 doll aqui só. Vamos fazer o seguinte. Combustível fecha a estação. O nosso posto, ó. Vamos recolher o que tem em caixa, 2 mil dólares. Vamos esperar todo mundo pagar, velho. Vamos esperar. Todo mundo pagou. Dia finalizado. 3.991. Quase 4 mil, cara. Amanhã já vai dar pra gente montar o banheiro. Terminar de montar as coisas aqui na conveniência. Prateleira. Acredito que a gente vai colocar tudo... Mano, vai dar pra colocar produtos aí em todas as prateleiras também. Depois disso, fi, partiu melhorar. Ampliar o posto mais ainda, tá? Comentem aí o que vocês acharam. Eu acho que essa foi a maior evolução que eu tive em 3 dias, cara. Melhorei as bombas. Melhorei a conveniência. Nossa, cisterna e o banheiro. Cara, foi muita grana. Deixa o like aí. Se quiserem mais episódios de Pumping Simulator, comentem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho